Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, se cuidando, não é isso? Apesar de tudo que estamos vendo nas televisões aí, nas reportagens, mas que não fiquemos colocando coisas em nossa mente, não fiquemos pensando tudo de ruim, senão a gente adoece, não é isso? Vamos pensar em coisa boa, se cuidar, claro, sempre se cuidando, nos protegendo, ficando em casa, lavando sempre as mãos, tomando todo o cuidado possível, mas não vamos estar botando coisa em nossa mente, tá certo? Vamos aproveitar, fazer um exercício físico, brincar com boas brincadeiras, que já estamos fazendo exercício físico dessa forma, né? Nosso corpo vai estar em movimento, vamos nos cuidar, alimentar a nossa mente com bons pensamentos, coisas boas, ver bons filmes, manter a nossa alimentação saudável, então tudo isso é bom para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, façamos assim, e o nosso assunto de hoje trata um pouquinho disso. Olha só, hoje em nossa aula de filosofia, vamos trabalhar com o assunto pensamento, certo? Pensamos para, então para que será que a gente pensa? A gente introduziu esse assunto na aula anterior, na aula passada, Então, olha só, peguem o livro de vocês, de filosofia, e abram na página 5, vamos lá? Livro de filosofia, o nosso novo livro, só lembrando, estamos trabalhando agora com o livro azul, não mais com aquele livro que estávamos, então pega aí, abre na página 5, E olha só, o assunto de hoje, pensamos para, para que será que a gente pensa? Será que tudo que nós fazemos, todas as ações realizadas por nós, é preciso pensar? Precisa de pensamento? Não, 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 vimos isso na semana passada. Então, olha só, aí tem uma menina dançando, será que para balançar o corpo, precisamos pensar? Aí tem alguém pulando a academia, fazendo uma brincadeira, né? Isso é a amarelinha que se chama. Temos também um outro menino desenhando, aí na figura do livro de vocês. Temos uma menina aí, e um menino vendo televisão, no caso estão jogando um joguinho, não é isso? Videogame, acredito. Aí tem outro menino estudando, eita, olha que esse, ó, está bastante pensativo. Eu acho que nessa hora, sim, a gente vai precisar pensar muito, usar muito a nossa mente e o nosso cognitivo. Então, nessa hora, a gente precisa, sim, pensar e muito, não é isso? E temos também algumas meninas brincando, estão sentadas aí, apenas conversando, né? Sentada, possivelmente, na cama, porque elas estão com almofadas, com travesseiros no braço, e estão conversando. Então, para que será que a gente pensa? E o que é, afinal de conto, o pensamento? Olha só, o pensamento é uma maneira, é um processo, em que você modela aquilo que você percebe, aquilo que você vê, certo? É uma forma de pensar no que você vai falar. Então, o pensamento serve para isso também. Vamos dar um exemplo, que um colega meu estava passeando com um cachorro, e eu achei o cachorro muito feio. Aí, vão dizer que eu, se eu não pensar antes de falar, olha só, o uso do pensamento aí, nesse momento. Se eu não pensar na hora de falar, quando eu ver aquele cachorro, que eu vi que era feio aos meus olhos, eu não achei ele bonito. Então, na hora eu vou dizer, que cachorro feio, e olha só, eu dizer isso para o dono do cachorro. Se ele ama demais o cachorrinho dele, claro que ele vai ficar chateado comigo. Afinal de contas, eu chamei o cachorro dele de feio, não é isso? Mas se eu pensar antes, para poder falar, eu vou pensar melhor. Claro que eu não achei o cachorro bonito, eu também não vou mudar, assim, de uma hora para outra o meu pensamento. Eu não achei o cachorro bonito, mas eu posso ver a maneira como eu vou falar, certo? Eu posso falar do cachorro dele sem dizer que é feio, sem machucar ele. Então, eu não vou falar que o cachorro dele é feio, porque eu sei que dessa forma eu vou machucar ele. Então, apesar de eu ter achado aquilo, mas eu não falei, porque eu pensei antes. Então, eu modelei as minhas palavras. Eu não saí falando tudo o que eu tinha pensado, para não machucar os outros. Então, está vendo como o pensamento é importante? Às vezes, não gostamos de determinada pessoa, mas por isso você vai chegar para ela e discutir, dizer que não gosta dela, que ela é feia, que ela fez isso. E se você agir dessa forma, todo mundo vai ficar com raiva de você, não é assim? Aquela pessoa não vai querer mais contato com você, porque você machucou ela, de certa forma. Então, o pensamento, ele é muito importante, muitas vezes, na hora em que vamos falar. Se a gente pensar antes, a gente não diz determinadas coisas que podem machucar as pessoas. Principalmente, a gente tem que levar isso em conta quando a gente está falando com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, com alguém muito próximo. Mesmo que aquilo não esteja lhe agradando, vamos sempre procurar a melhor forma de falar. Para a gente não falar de todo jeito e acabar machucando as pessoas. Então, a gente pensa um pouquinho, como é que eu posso falar isso para ele sem machucar ele? Então, é interessante a gente fazer isso. Certo? Então, olha só. No livro de vocês, na página 5, nós temos aí um joguinho muito interessante. Você vai pegar lá no seu material de apoio, que fica no início do nosso livro. Os materiais de apoio, olha só. Então, vai lá no material de apoio, procura o dado. É um dado que a gente vai usar, vai estar usando, certo? Esse dado aí. A gente vai recortar, vai montar esse dado. E depois dele montado, a gente vai observar que ele tem diferentes ações. Diversas ações. Tem aí menino brincando com joguinho. Tem menino jogando futebol. Tem menina dançando. Tem menino estudando. Tem menino desenhando. Então, você vai jogar o seu dado, você com outra pessoa. Escolhe uma pessoa para você jogar. Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser um irmãozinho. Escolhe uma pessoa para jogar com você. Joga o dado. E aquela ação que parar ali em cima, que seu dado voltou-se para cima com aquela ação. Você vai pensar e vai dizer se aquela ação é necessária ou não. O pensamento. Usar o pensamento antes de fazer aquilo. Certo? No caso, dançar. Então, a menina ligou o rádio e alguém dançou. Então, ligou. Caiu ali o dado. Naquela ação de dançar. Isso é necessário pensar sim ou não. Então, você vai falar para a pessoa. Então, você joga uma vez. Depois, o seu colega joga. Você joga outra vez. Depois, a outra pessoa joga. E vice-peça. Certo? Você com alguém. Pode ser a mamãe, o papai, quem você queira. E na página 6, ele traz aí para a gente pintar dessa vez. Iremos usar o lápis de cor. E pintar aí algumas ações que tem aí. A gente vai pintar sim. Se a gente acredita que é usado o pensamento. Não. Se a gente acredita que não se usa o pensamento para fazer isso. Ou não tem certeza. A gente pinta de amarelo. Certo? Então, olha só. Se você usa o pensamento para fazer aquilo. Ou se aquilo pensa. Você vai usar o sim. Caso não, você usa o vermelho. Que é não. E caso, se você não tiver certeza. Você vai usar o amarelo. Então, ele diz. Uma planta pensa. Você vai responder sim, não ou não tem certeza. Um animal pensa. Sim, não ou não tem certeza. Uma pessoa pensa. Um bebê pensa. Um personagem de desenho animado pensa. Um robô pensa. E um computador pensa. Então, sim, verde. Não, vermelho. E não tem certeza. Amarelo. Então, usa uma das três cores. Só é pintar. Certo? Aí é a sua opinião. E no último quesito. Na página 7 do nosso livro. Você vai fazer um desenho representando você e seus pensamentos. Então, você desenha você pensando em algo. Pode até colocar nuvenzinha de pensamento. Que é aquela nuvenzinha que a gente usa nos balãozinhos. Gibi é muito usado, certo? Quando a gente vai fazer conversinhas. A gente, quadrinhos, a gente usa. Então, pode até colocar aquela nuvem e desenha seu pensamento lá dentro. Então, desenha aquilo que você está pensando. Você e seus pensamentos. Então, capricha no desenho. Vamos levar para a vida aquilo que a tia falou. Pensar sempre em coisas boas, certo? Sempre trazendo para a gente o melhor da vida. Então, continuem em casa. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Tá certo assim? Beijão para vocês.